Música Sim, o que foi que tu veio me pedir? Me pedir? Fala, Gerenica É que eu tô querendo um iPhone Tu tá querendo o que? iPhone Um iPhone? Por que tu quer um iPhone agora, meu filho? É porque Fala Tem um siri, papai Tem um siri Pega um siri d'água e te dá, viu? Não, papai Música 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 Legenda por Sônia Ruberti